Se você puder abrir a sua Bíblia, nesse momento, e deixar esse versículo marcado, esse versículo de consolo, de ânimo, aleluia! Eu vejo aqui Isaías 40, o profeta Isaías, nesse capítulo, falando, descrevendo o consolo de Deus, o consolo que o nosso Senhor Jesus providencia para cada um de nós. E você sabe muito bem o que é consolo. As mães sabem muito bem o que é consolo. Eu amamentei minha filha Maria Alice até os 4 anos de idade. Pense num consolo, meu irmão. Tem mãe que é contra, não gosta de um menino grande mamando. Eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Claro que, muito, enorme, né? Já acaba atrapalhando a criança em algumas áreas emocionais, enfim. Mas eu acredito que dentro de um equilíbrio, né? Uma criança maiorzinha, mamando, ainda naquele chameco com a mãe, eu acho lindo. E falando de consolo, eu me lembro que sempre que a Alicinha chorava, estava cansada com o som, onde eu estava, meu irmão, não tem coisa melhor. Porque tem hora que você não sabe o que fazer. E a gente colocava para mamar. As mães que fazem isso, sabem muito bem o que é consolo nesse contexto. Bota para mamar. Até hoje eu tenho um reflexo, quando a Alicinha está abusadinha, ai meu Deus, como eu queria que ela ainda mamasse. Para resolver essa situação. Consolo. Abraço. Alívio naquele momento. Aleluia. Quem está abusado, não fica mais abusado. Quem está chorando, não chora mais. Quem está com sono e não consegue dormir, dorme. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Consolo. E a palavra de Deus aqui está sendo consolo. Para mim e para você. Consolo que Jeová providencia para o seu povo. Ele fortalece o cansado. E ele dá grande vigor. Ele dá um pouquinho de vigor. Ele dá muito vigor, grande vigor. Aquele que está sem forças. Amado, amada do Senhor Jesus. Essa vida aqui, ela é muito cansativa. Tudo nesse mundo aqui favorece a injustiça. Eu digo a você que por alguns momentos eu me vejo como uma parlamentar. Eu estou parlamentar. Até, Clarinha até perguntou. Clarinha, minha filha mais velha. Ela disse, mamãe, ano que vem é eleição de novo, né? E eu disse, é minha filha. Ela, você vai de novo tentar ser deputada? Eu disse, filha, é só Deus quiser e o povo quiser. Querer. Aí ela fez, você acha que o povo vai votar em você de novo? Eu disse, filha. Se Deus tirar a mão de mim, não. Mas enquanto Deus estiver com a mão sobre a minha vida. O povo vai continuar votando e acreditando. E enquanto eu estiver nessa caminhada, eu estarei sempre me esforçando para fazer a vontade de Deus no meio em que ele me colocou. E falando de injustiça aqui, muitas das vezes como parlamentar, eu me deparo com muitas injustiças. Muitas injustiças. E eu não quero falar sobre política agora. Mas você não precisa de muito para ir dentro de um hospital e ver o que é injustiça. Precisar de um atendimento médico e sentir a injustiça. E me responde uma coisa nessa manhã. Isso não cansa? A injustiça cansa. Você olhar Alguns Que poderiam Usar O dinheiro do próprio povo Para o povo Mas não é feito dessa forma. E por alguns momentos Eu confesso que eu me sinto cansada assim E olho e digo Me parece que nada do que a gente faz adianta ser feito. Injustiça. Quando você olha Para uma situação No seu ambiente de trabalho Você vê alguém que Não faz absolutamente nada Crescer ali Ser exaltado ali Subir de cargo Enquanto você soa sangue E continua tantos anos do mesmo jeito Injustiça. É só um exemplo. E me responde de novo Isso não cansa? Cansa. A injustiça ela existe Ela é real As tentações nos cansam Sim, somos tentados A todo tempo E tem hora que a gente Chega um momento Que diz assim Meu Deus do céu Até quando? Até quando? As palavras Que nos ferem Elas nos cansam sim Aquele problema Que é tão repetitivo Cansa Cansa Ah irmã Clarice Eu estou ouvindo essa palavra E eu estou lembrando De uma situação na minha vida Que eu já estou cansada Daquilo Eu oro Eu choro Eu jejuo Eu me consagro Eu luto Eu falo Eu grito Eu abraço Eu falo baixo Eu falo grosso É tanta coisa Já tentei de tudo Mas eu estou cansada Quando a gente Está nessa situação E começa a olhar Para tudo Amado Amada Do Senhor Jesus Parece que As nossas forças Estão indo embora Parece que A sua força ali Pegou as malas Arrumou E disse Tchau Tchau Clarissa Fica aí E aí a gente Fica cansada Às vezes Com vontade De abandonar tudo E você diz Como o salmista diz Quem me dera Tivesse asas Como as da pomba Eu sairia voando 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 Quem sabe Lá No deserto Eu encontraria Um lugar Seguro Aí eu pergunto aqui Como descansar no Senhor? As pessoas vivem Tão ansiosas Tão aflitas Com os problemas Do dia a dia É o cansaço Emocional Mental Espiritual E o cansaço físico Também Quem sabe Além disso tudo Você tem algum problema De saúde ainda E tua coluna dói Olha Deus me livre Sentir dor É uma coisa Muito ruim Eu louvo a Deus Todo dia Porque Eu não sou provada Nessa área Meu irmão Porque eu imagino Que é algo É algo Tão complicado Tão difícil Você viver Sentindo dor E eu digo isso Porque Minha mãe Irmã Sandra Técio Que eu peço Muito a Deus Por ela Ela sente Algumas dores Ela tem alguns Problemas crônicos E ela sente dor No corpo Nas mãos Hérnia de disco E aquilo ali Mas ela é muito guerreira Ela faz a obra do Senhor Com ousadia Mas aquilo cansa Cansa Eu sei que cansa Você que está me ouvindo Hoje Talvez você passe por isso E eu sei que você Cansa por alguns momentos Mas é aqui que chega É aqui que chega A palavra do Senhor É aqui que chega A força do Senhor Quando só te resta O cansaço Ele dá força Ao cansado E ele multiplica As forças Daquele que não tem Nenhum vigor Você pode dizer assim Senhor renova minhas forças Meu irmão Isso aqui é pra quem crer Porque eu só prego Pra quem crer Aleluia Se você não crer Dá licença Mas se você crer Nessa manhã Diga assim Senhor renova As minhas forças Senhor renova As minhas forças A Bíblia me revela aqui Que alguns servos de Deus Lá no passado Eles se cansaram Eles se cansaram também Elias Você lembra de Elias Eu prego muito Sobre Elias Elias foi Pra debaixo de uma árvore Um pé de zimbro Ficou lá Orando Se lamentando Falando com Deus Pediu até a Deus Deus me leva daqui Eu não tenho mais o que fazer Nessa terra Depois foi pra uma caverna Ficou lá também Aí Jesus envia pão e água Se cansou Jeremias Jonas Davi Outros A palavra de Deus Me mostra Muitos servos do Senhor Do passado Que se cansaram Mas eles foram Completamente restaurados Pelo Senhor Amado Amada É natural Você se sentir assim Às vezes Não se sinta Inferior a ninguém Não se sinta Menos do que ninguém Não se sinta assim Não se sinta Distante de Deus Com pouca fé Não A nossa fé Precisa sim Crescer a cada dia Aumentar sim Nós precisamos buscar o Senhor Sim Isso é uma realidade Mas é natural A gente se sentir cansado Por alguns momentos E nos recolhermos Trabalhar o ano inteiro Abater-nos Diante dos problemas Emocionais Espirituais Problemas nossos Problemas no casamento Problemas com os filhos Problemas na vizinhança Problemas no trabalho Isso é compreensível Você ficar cansado É natural Mas aqui eu vejo algo Sobrenatural acontecendo Aleluia É o Senhor chegando E dizendo assim Olha Eu te restauro Eu te restauro Olha que coisa linda aqui O povo de Deus dizendo Senhor renova minhas forças Senhor renova as minhas forças Olha enquanto eu estou pregando aqui Vai pedindo a Deus Senhor renova minhas forças Amado Isso aqui O mundo espiritual Está em ação Está em movimento Ao teu favor Creia tão somente nisso Creia nesta palavra Aleluia Aleluia E forças Deus pode te dar sim O problema é que Às vezes a gente acredita Que umas férias Vai nos restaurar Ah Clara Você quer dizer que eu não tenho Que tirar férias? Não tira Eu tirei Eu tirei Acho que uns 20 e poucos dias Aqui Quase um mês Tirei férias Oh glória É bom demais Férias Fiquei distante da rádio E também teve o recesso da LEP Da Assembleia Legislativa E eu dediquei Esse tempo À minha família Às minhas filhas Isso renova as nossas forças Sim Mas não é suficiente Você pode viajar o ano inteiro Viaja Vai para o interior Que você gosta de ir Aquele silêncio gostoso Viaja para Outro estado Vai lá para Maragogia Aqui pertinho Alagoas Oh terra abençoada Praia de Antunes A Praia de Maragogia Também é linda Vai Renova as tuas forças Sim Se você tem um pouquinho Mais de dinheiro Viaja para o exterior Vai para outro país Vai para Nova York Eita Deus Que sonho Isso renova Sim Mas não é suficiente Você pode passar um ano Dez anos lá A nossa necessidade Amada É bem maior Do que isso Porque nós temos Uma missão A cumprir Uma obra A realizar E nós precisamos Ser renovados Precisamos ser Revigorados E quem nos renova É Deus Não pense que você Passou umas férias Com seus meninos Esses últimos dias Você agora vai Enfrentar gigantes Não Pela sua própria força Não Você precisa muito mais Do que momentos de descanso Você precisa descansar No Senhor O profeta Isaías Declara que Isaías 40 e 31 Os que esperam No Senhor Renovam as suas forças Isso aqui fala De você ter sua força Renovada Sem férias Se você não pode tirar férias Isso aqui fala Tuas forças renovadas Sem dinheiro no bolso Se você estiver passando Por uma necessidade Por um momento Onde sua vida financeira Está bem complicada Forças renovadas Nesse momento Renovam as suas forças Aleluia Aleluia Meu irmão Deixa eu falar Mais uma coisa aqui Para você Para que você possa Olhar para dentro de si Também e perceber Tem uma coisa também Que nos deixa muito cansado Espiritualmente Muito cansado Muito cansado E eu quero falar Para você sobre isso Que é o pecado E quando a gente fala De pecado A gente só pensa Vamos lá Homicídio Os pecados clássicos Né? Adutério Fornicação Alcoolismo Usar drogas Homossexualidade Enfim Esses são os pecados Clássicos Mais conhecidos E eu não quero apenas Falar sobre eles É claro que eles Estão dentro desse contexto Da palavra Mas Os nossos pecados Do dia a dia Eles nos cansam Sabia? Nos deixa com Espírito cansado Por isso que às vezes A gente está Com peso sobre a gente E não consegue Identificar E não consegue Descansar Por quê? Porque estamos Nos entregando Ao pecado Inveja Ciúme Fofoca Intriga Falta de Amor Tanta coisa A gente não luta Contra a gente Fica desequilibrado Soltando Bomba pra todo lado Ferindo todo mundo Porque ficamos Cansados Por conta do Pecado E o pecado Ele traz Sobre a gente Esse peso Esse cansaço Talvez hoje Você esteja cansado Por conta Destes problemas Na sua vida Que você não está Sabendo lidar Com eles E você tem Se entregado Ao pecado É alguém No teu ambiente De trabalho Que você não está Agindo com ela De acordo Com a vontade De Deus Você está Tratando ele E ela Como um inimigo Como uma inimiga Você homem Que fica de conversinha Com outras mulheres No teu ambiente De trabalho No celular No whatsapp Ainda que você Não esteja Praticando o ato Em si Ainda oficialmente Vamos dizer assim Mas fica lá Brincando com o pecado Isso te traz Um peso tão grande Você fica aí Morrendo cansado Não sabe o que está Acontecendo É o peso do pecado Sobre sua vida Deus não quer isso Pra você Deus é amor As mulheres Da mesma forma Deus não quer isso Pra gente Você que está Me vendo aí Me assistindo Deus não quer Isso pra você Deus ele quer Você fidelidade Para com ele Fidelidade Para com o seu cônjuge Peso do pecado Cansaço É o peso É o peso da culpa Porque cometeu algo Ou está tratando De cometer algo Lá na frente Aí fica se sentindo Culpado Eita que peso 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 Algo que passou Que você não se perdoa Eita Deus Eu vejo o Davi aqui Quando o Davi pecou Aquela história clássica Meu Deus Eu tenho pena de Davi Porque toda vez que fala em pecado A gente fala de Davi Com Bate-seba Ainda bem que Jesus perdoou ele Mas vamos lá falar de Davi Você lembra Davi Não foi pra guerra Ficou lá no palácio Ocioso Mulher bonita Bate-seba Traz ela pra mim Teve relações com ela Engravidou Bate-seba Pronto Pecado Depois mandou matar o marido dela Pecado Davi ele diz aqui Olha De dia e de noite A tua mão pesava sobre mim Olha o peso Olha o peso O meu vigor Davi que era um homem cheio de vigor Se tornou em sequidão Ficou cansado Meu Deus Cansado Cansado Mas aí amado Depois ele fala aqui De uma forma maravilhosa No mesmo salmo Salmo 32 Ele declara assim Felizes aqueles Cujo pecado Deus perdoa E cujas culpas Ele apaga Sabe o que é isso? É o homem arrependido Pelos seus erros Dizendo assim Deus eu não quero mais Eu não vou mais cometer isso aqui Aí Deus Ele abençoa Ele perdoa o pecado Ele apaga as culpas Com a borracha celestial E o homem agora Revigora as suas forças Como tinha um livrinho Que eu quando era criança Lia muito O coração sujo O coração limpinho Quando o coração está bem limpinho O homem ele Ele tinha um rosto Um aspecto Diferenciado Aleluia Porque o vigor ele volta Entende? Eu estou falando aqui Sobre cansaço Cansaço físico Das dores físicas Cansaço emocional Dos problemas da vida Cansaço espiritual Por conta do pecado Então esses três tipos De cansaço O Senhor Deus tem alívio Para esses tipos De cansaço O Senhor Ele tem alívio Deus tem alívio Para você nessa manhã Meu amado E aí nós podemos Descansar Nessa intimidade Com Deus Porque é Ele E Ele Que nos restaura Desse cansaço Aleluia Para nós sermos Instrumentos de bênção E Jesus te convida Nessa manhã Ele diz assim Olha Vinde a mim Eu sou Deus Para renovar As tuas forças Lute contra você mesmo Lute contra o pecado Lute contra o sentimento De desânimo Contra essa tristeza Eu vou te aliviando Eu vou te aliviando Eu vou te aliviando Eu vou te aliviando Vinde a mim Todos os que estão Cansados E sobrecarregados E eu vos Aliviarei E vocês Acharão descanso Para a sua alma Aceite esse convite De Deus Isso aí você só pode Aceitar pela fé Sabia? Porque quando nós Estamos cansados As palavras Não nos ajudam muito A minha palavra aqui É igual um sino Batendo Não adianta Muita coisa Mas o Espírito Santo De Deus Movendo teu coração Enquanto eu falo Essas palavras Ai sim Isso sim Faz toda a diferença O Espírito Santo De Deus Está movendo teu coração Dizendo Filha Acredite Creia Eu estou renovando Tua força Nesse momento Enquanto essas palavras Chegam aí no teu lar Chegam através do Youtube Do Instagram Do Facebook O Espírito de Deus Está trabalhando Ao mover No mundo espiritual Ao teu favor Minha amada Ao teu favor Meu amado Deus está dizendo assim Eu estou Te dando descanso Porque Nesse momento As palavras Não adiantam muito Por si só Então tenha fé Tenha fé E aceite esse convite Diga assim Senhor Eu aceito O teu convite Eu recebo Esse alívio Nessa manhã Renova as minhas forças Vamos orar Isaías 40 29 30 31 Ele fortalece o cansado E dá grande vigor Aos que estão sem forças Até os jovens se cansam E ficam exaustos Os moços tropeçam E caem Mas aqueles que esperam No Senhor Renovam as suas forças Voam Alto Como águias Correm Olha aí Você correndo No seu dia a dia Correm 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 E não fica exausto Isso aqui é a palavra Você vai continuar trabalhando Você vai continuar enfrentando Você vai continuar correndo Você vai continuar cumprindo o horário Você vai continuar Batendo meta Mas não vai ficar exausto Porque Deus te renova Andam E não se cansa Receba essa palavra Em nome de Jesus